E aí pessoal, vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês Pessoal, tem as nuvilhas aqui, nosso amigo Manuel São Paulo E tem umas vacas também Todas as paridas recentes aí, bezerra ao pé A gente vai mostrar a bezerrada pra vocês verem aí Esse gado é a partir de 6.500 6.500 em Ternovia também tem a partir de 6.500 Tá certo? E pessoal, esse gado tá localizado em Águas Belas, Pernambuco Mais um lote de animal aí, aqueles lotes que a gente publicou Já foi vendido Tá entrando aí com esse lote agora Graças a Deus o pessoal tá vindo, tá comprando Porque tá vendo o resultado aí, né? Isso é gratificante isso daí, né? Pra gente Pode ligar pra Semanael São Paulo, o contato tá aí Pra vocês verem Um gado todo jovem, né? Novilha é novilha, né pessoal? E tem umas vacas, viu? Mas se malquilha é mais gado Ele tem mais gado, pessoal Se você quiser Só tem esse gado não Como ele mesmo fala De 1 a 100 Quem manda é o cliente Viu? O gado aí Tá tudo parecido de novo aí, pessoal O gado Com uma boa Linhagem aí Né? Muito leite Pra só ter comprado Tem voltado Pra comprar mais Hoje eu quero 2, 3 Quando chega lá Com 4, 5 Porque gosta demais do gado Pessoalmente Né? Isso é muito bom Viu? Um gado excelente aí Vocês tão vendo aí O bração dos animais Muito boa de ubre E agora vem a bezerrada aí, pessoal Olha aqui, ó Pra vocês verem Tudo parida de novo aí Tudo bezerra em a pé Tá no pico de lactação delas aí, né? Pra vocês verem aí, ó Espetacular aí E agradeço a seu Manuel São Paulo Agradeço a todos vocês aí Peço que vão se inscrevendo Compartilhando E deixando aquele joinha Tchau, obrigado Tchau, tchau